E aí, manos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, galera. Hoje eu vou trazer aqui um videozinho rapidinho falando de mais algumas atualizações no Lumia Legacy, beleza? Dessa vez eu tô trazendo esse vídeo aqui meio que jogando um pouquinho de Lumia Legacy, né? Pra mostrar pra vocês algumas coisas que aconteceram e uma das coisas foi que o Halloween acabou, cara. O evento de Halloween acabou, então quem não pegou o Metronet ou então quem não pegou a montaria do Metronet, infelizmente vai ter que ficar sem, manos. Eu consegui pegar ali, acho que eu peguei no sábado, se não me engano. Posso até mostrar aqui pra vocês. Peguei no sábado e eu achava, pra falar a verdade, que no domingo ia acabar, né? Eu achava que ainda ia ter domingo pra vocês conseguirem essa montaria e tudo mais, mas eles acabaram deixando por mais um tempo, na verdade. Eles estenderam até segundo, ou seja, se não me engano, dia 2 de novembro. Então até o dia 2 você podia conseguir aí os docinhos suficientes pra você poder trocar pela montaria. Enfim, manos, o evento acabou, já era, né? Agora vamos ver se no próximo Halloween esses Lumians aparecem novamente, talvez, né? Mas eu consegui aí, pelo que vocês podem ver, vamos abrir a box aqui. A gente conseguiu o Metronet, né? Que pelo que vocês queriam que eu colocasse o nome, foi o Sasori, né? Ele tá até com o simbolozinho ali de evento. Os UPs dele ficaram bem aqui, eu acho que ele tá ok, né? Ele tá só de energia que ele veio bem ruim, né? Mas de resto ele tá da metade pra cima dos UPs, então ele tá bem interessante. Talvez eu comece a usar ele na minha equipe, ele com a Ikazune ali, né? São os dois... Eu não sei se ele é lendário, ele é mais, sei lá, não sei, mítico, né? Já que ele é de evento, mas eu não sei, não sei. Provavelmente... Não sei se eu tenho de considerar ele como lendário, né? E a gente pegou também o Kabunga de evento. A gente ainda não pegou a evolução dele, né? Mas eu acho que ainda dá pra gente pegar a evolução dele, se liga só. E outra coisa também que a gente pegou foi esse aqui, ó. Pegamos o Carlinho, mano. É um Duskit que eu peguei ali enquanto eu tava tentando juntar os doces pra gente pegar a montaria do Metronet. E eu acho que era pra vir, na verdade, o Duskit do evento, mas ele veio normal, cara. Porque eu tava até lá na área de evento mesmo e apareceu esse Duskit aqui padrão, mano. Mas enfim, provavelmente eu vou sortear esse Duskit aqui. Eu não vou ficar com ele. Quem quiser aí, participem das lives de Lumen Legacy. A gente tem esse Duskit e a gente tem ainda alguns Pyraminds aqui. Eu vou até separar eles depois direitinho. Porque eu tenho alguns Pyraminds. Acho que são esses três Pyraminds aqui pra sortear pra vocês. Então, fiquem espertos. A gente deve fazer uma live aí. Logo, logo, mostrando aí pra vocês alguns Lumen que a gente deve sortear. Provavelmente devem ser, na próxima live, devem ser esses quatro Lumen, né? Enfim, mano. Como alguns de vocês sabem, o Lumen Legacy, na hora que ele atualizou pro fim do evento, eles também colocaram umas coisinhas a mais, cara. Que muita gente queria. Vários de vocês ficaram reclamando, né, de algumas animações do Lumen Legacy. Vocês queriam que tivessem mais animações, umas animações mais bonitas no Lumen Legacy. E foi isso que eles fizeram. Eles adicionaram mais 49 animações diferentes aí no Lumen Legacy. Algumas animações bem legais pra alguns dos movies. E se vocês quiserem assistir algumas dessas animações, eu vou deixar um link aí na descrição com um vídeo do canal do Lucky HD. que ele fez um vídeo aí mostrando cada uma das animações aí pra vocês. E bom, pelo que vocês podem ver, as animações, elas ficaram com muito mais partícula, muito mais detalhes ali, né? Agora o Lumen Legacy resolveu se dedicar bastante nessas novas animações. E elas estão bem mais bonitas. Se vocês quiserem ver mais dessas animações aí, eu tô vendo diretamente no vídeo que eu falei pra vocês. Então é só vocês acessarem aí o link na descrição pra poderem ver mais dessas animações, ok? E bom, senhores, basicamente essas são as notícias. 49 novas animações e um novo evento que acabou de se encerrar. Inclusive, cara, eu acho que o evento acabou, mas ainda é possível você entrar ali no reino dos pesadelos, se não me engano, né? Eu não sei se o Kabunga ainda é capturável, a gente pode ver isso agora. Mas você pode juntar ainda algumas... Alguns docinhos pra trocar por alguma coisa. Ou não, não sei. Você pode realmente pegar aqui, trocar alguns doces por prêmios que o Dr. Halloween dá pra você. Mas eu acho que ele não deixa mais a gente entrar, mano. Ele não deixa mais a gente entrar no reino do pesadelo agora, talvez, só no próximo Halloween, beleza? Então é isso, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreve aí no canal e divulga pros seus amigos pra ajudar o canal a crescer, beleza? Então é isso. Valeu e falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho